Que a vida de motorista não é fácil galera, todos nós sabemos, mas antes de falar sobre essa corrida aqui galera, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, galera, olha essa corrida aqui que o motorista de aplicativo recebeu após finalizar galera, olha quanto é que o passageiro, olha quanto foi que deu essa corrida aqui galera, 1177.99 galera, qual o motorista de aplicativo que não queria fazer uma dessa galera, mais de mil reais em uma única corrida, mas antes de falar um pouco mais detalhado sobre esse episódio aqui galera, Já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, o problema de um valor de uma corrida desse tamanho aqui galera, com um valor tão alto que não é normal no app, né galera, é que corre o risco de após finalizar essa viagem né, como tá aqui o valor, o passageiro simplesmente não querer pagar, aí meu irmão, a dor de cabeça está feita, a dor de cabeça está feita para o motorista de aplicativo, Pois ele vai ter que fazer Deus e muito mais, né, para tentar reaver o valor dele, o app infelizmente ele não quer saber se o motorista não recebeu ou o passageiro não pagou, mas eu vou aqui mostrar para vocês galera, o relato do motorista de aplicativo galera, que fez essa corrida aqui e colocou o seu relato nas suas redes sociais sobre esse episódio aqui ó, confere aqui galera. Olha aqui galera, o relato do motorista de aplicativo que fez essa viagem galera, de quase R$ 1.200,00, bom dia, alguém já viu uma dessa? Fiz uma corrida no domingo com um passageiro que o valor da corrida apareceu para mim no valor de R$ 20,00, olha aqui galera, o valor da corrida original era R$ 20,00, ao finalizar a corrida, quando fui finalizar, apareceu que o passageiro devia R$ 177.177.59, Pois o passageiro falou que não iria pagar este valor, que só ia pagar o valor de R$ 20,00 e que ele reconhecia que devia aquele valor, mas não ia pagar, coloquei no aplicativo, coloquei no aplicativo, eu passageiro só ia pagar o valor de R$ 20,00, o aplicativo recusou que eu finalizasse essa corrida, pois eu teria que receber o valor integral, sendo que o passageiro não iria pagar o valor chamado, né, sendo que o passageiro não ia pagar o valor que estava lá no app, né galera? Foi chamado uma viatura da polícia até o local, foi feito o boletim de ocorrência com o passageiro no local e o passageiro falou para o policial que não iria pagar, que só ia pagar o valor de R$ 20,00, que era o que ele me devia até então, eu concordava com ele, pois eu não era obrigado a receber um valor que não era meu, né, que não era meu, dias antes do boletim de ocorrência, lavrado, finalizei a corrida e segui fazendo a corrida, normalmente, estranhei que só, que pra mim, só aparecia corrida no cartão, né galera, só aparecia corrida no cartão, Quando entrei na carteira digital do app, pois lá apareceu o débito para mim no valor de R$ 1.177,00, quer dizer, o motorista e aplicativo galera, foi quem comeu toda a bronca daquela corrida de mais de R$ 1.000,00 que o passageiro não quis pagar, o passageiro devia mais de R$ 1.000,00 para o app, o motorista que não tem nada a ver com a história, foi quem comeu toda a bronca. E você motorista de aplicativo, o que é que você faria um caso desse? Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para os seus colegas motoristas de aplicativo.